A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que? O IPIPA desse safado aí Que pecado Prefeito ruim Que caseiro safado É... É não demorar Eu não mande diga que eu sou um caba safado Eu sou um caba safado A CIDADE NO BRASIL Me solte Me solte Seu Luiz Por favor, calma, não, sério Calma aí, calma aí Calma aí O negócio aqui é paz Aqui não tem negócio de violência não Não precisa isso aqui não Sério, por favor Por favor Violência aqui na chácara não pode Não dá essas coisas que não dá certo não Por favor, calma aí Calma aí Vamos conversar numa boa Sério mesmo Por favor Por favor, estou falando sério Oxê, o que é isso rapaz Dois velhos Que demais esse caba safado Não, seu Luiz, por favor Faz muitos anos que eu estou Eu estou doido para pegá-los Não, mas calma aí Deixa eu falar uma coisa para o senhor Presta esse dinheiro Doido para pegá-los Espera aí Por favor, porra Que é isso aí, gente Deixa eu falar Vocês são dois senhores de idade Vocês tem que mostrar é a paz Isso aí Vocês tem noção do que é Ó, ó, ó Deixa eu explicar para você Calma Ó, ó, confusão Briga Quando o cara ganha O cara ainda sai perdendo Isso aí Então, para que briga, meu irmão? Para que briga Vamos resolver na calma Na democracia É, entregar o pipa dele, pode É o pipa que eu quero Desocupar Prefeito Luiz Você desocupar Você basta embora daqui Quem toma conta aqui sou eu Calma aí, senhor Luiz Aqui só quem toma conta sou eu Calma aí, senhor Luiz Viu? Vou matar você Calma aí, senhor Luiz Calma aí, calma aí Calma aí, é o que? Eu te liga que você quer? O pipa É o que? O pipa dele para desocupar Como assim o pipa? Para baixar a cidade Para desocupar Prefeito Luiz Quando não assome o que presta Hãm? Como é que faz? Bota para fora Aí não dá o pipa? O pipa, pão Joga para fora Ah, agora eu entendi O impeachment Pronto Ah, você está pedindo o impeachment dele Para ele sair Ele faz desocupar Desocupar Estou acostumado Tem que conversar merda Agora comigo Eu vou cortar a tua língua Caramba safado Com a tua faca mesmo Com a tua faca mesmo Eu corto a tua língua Ô, senhor Luiz Não, 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 não Não, 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 não Filho da puta O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O que é isso? 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 Espera aí, espera aí Calma aí, calma Calma aí, presta atenção Presta atenção Você é um cara inteligente Você é um cara de coração bom Não, não, não Dez minutos aqui Meu coração é mais ruim do que eu Ei Meu coração Eu quero que ele venha com faca Eu não quero que ele venha sem faca não Eu não quero que ele venha sem faca não Calma aí, seu Luiz Dez minutos Seu Luiz, por favor Por favor Espera aí Espera aí Calma aí Espera aí Tiringa Presta atenção Você é um cara Independente da sua ignorância Que você as vezes é chucro Mas você é um cara de um coração bom Quem? Você Meu coração é mais ruim do que eu Não, não Corta Não, não Você não tem maldade Eu? Sim Maldade? Sim Para que é mais ruim do que eu? Não, não é essa O que eu boto na cabeça eu faço Você sabe que se no fundo, no fundo você é um cara do coração bom Que porra de fundo, de fundo de coração bom Não, não Vai te lascar Não, não, calma, calma Não, não, calma É uma coisa que não está Isso aí nem adianta Tu estava botando um emboscado ali Eu? E eu pego mais Você é covarde, seu Luiz Você é covarde, seu Luiz E eu me pego da cavadia, rapaz Você é homem de peito a peito não, rapaz Calma aí Você é homem de soltar esse peito a peito não Você aguenta agora Você sai de dentro de casa Você vai ver o que eu vou fazer Você tem que prestar serviço Eu vou raspar sua perna E eu lhe pego E eu lhe pego Vou botar um assalho em você e mandar você em pessoal para a roda Eu lhe pego Eu lhe pego Vou lhe mostrar Seu caba sapato, você vê eu quero um homem Seu Luiz, com gentileza Pera aí, pera aí Vocês querem brigar, não quer brigar? Quero Você é bom de brigar Você é bom de brigar Calma 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 Por favor É sério Calma aí Calma aí Por favor Nós vamos fazer um duelo Um duelo Quem vencer Ó, aqui não existe violência Do jeito que você quiser eu estou com ele Está com ele? Estou com ele Me agarro com ele do jeito que ele quiser Então, está bom Não precisa de violência O senhor está todo suado O senhor não pode ter essas coisas não Porra Não, não tem problema não O outro ali, o outro ali Nem suou de tão ruim que é Nem suar suor Não, ele suar para que? Suar para que? Ah, seu Luiz, olha aqui ó Tudo é suor? É claro, é É da ranqueira É com medo É medo É só É medo É não, é porque eu estava trabalhando Não estava perto de tu não Numa toucaia não Ele estava trabalhando Não estava perto de tu Numa toucaia para pegar Estava trabalhando Um homem de verdade não Seu Luiz, seu Luiz Tu é covarde Calma, 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 calma aí Presta atenção Presta atenção vocês Aqui a chácara tem espaço para os dois Misturado? Juntos? Não Isso acontece aqui Não tem espaço Juntos dele eu não quero nem estar dentro da igreja Ele vai sair por dentro Ou ele Ou ele Ou ele Ou ele Calma aí, calma aí Então nós vamos fazer o seguinte Vocês não querem acordar os dois ficar aqui não? Os dois? Deus me livre Ou cabe um ou cabe outro Ou cabe um ou cabe outro É o capiroto mesmo É o capiroto mesmo Eu cabe um ou cabe outro É o capiroto mesmo Eu não quero conversa com ele não É o dopec subindo meu cabelo Não, quem vai é você que você já conversou de merda demais aqui Está na hora de lavrar E por enquanto está a conversa Você está conversando muita merda E pior quando eu vou botar nesse pescocinho Pegando bigode assim Você tem algo para isso rapaz Dez de você não faz isso cabra sapato Dez de você não faz isso Calma, calma, calma Seu Luiz, seu Luiz, seu Luiz, calma Calma aqui Calma vovô Vocês estão parecendo dois moleques ruins Não Mas o que? Que porra é essa? Oxê Olha aí Senhor Miyagi Calma vovão Calma Olha aí Deixa eu falar uma coisa Calma aí Tiringa Preção Nós vamos fazer o seguinte Para decidir quem fica na tranquilidade e na calma aqui Eu vou fazer o seguinte Vocês não falam que são dois cabros Você não é bravo? Não, não Eu sou massa Eu sou, agora eu sou homem valente Não, não, não Eu sou bravo não Que bravo é cachorro Agora, na hora que eu quiser eu enfrito ele Você que valenta é cachorro E você não é bravo? Eu? Você não é o bichão? Não, não Eu não sou nada Eu vou fazer o seguinte Vocês dois Escuta aí, vocês dois Eu vou fazer, nós vamos fazer o seguinte Diga lá Nós vamos fazer uma disputa na lama Nós vamos do jeito que você quiser fazer com eu e ele Eu faço e eu enfrito ele aonde ele quiser Mas sem briga de murro de tapa Você que domina Com a sua palavra eu vou fazer Então, pronto Pronto Estou gostando Então, boa, gostei Então, está bom O senhor está me ouvindo Então, por favor Por favor Eu sei que o senhor é um homem que tem uma cabeça boa Que tiringa é meio descontrolado Não, eu também Eu também Eu não tenho medo de descontrole dele não Não, não, não Eu tenho medo de descontrole dele não Não, não, não Ele é muito conversador de nada Não, não, não Ele é muito conversador do vovô Parou vovô Não, calma, calma Então, vamos fazer o seguinte Nós vamos promover Uma disputa na lama Pronto Na hora que É um enfiando a cara do outro no bafo Eu vou na hora Eu vou na hora Topa Vou na hora Então, vamos fazer o seguinte Então, vamos evitar esse negócio de 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 Nem ele xinga você Nem você xinga ele Não Porque inimigo Homem que é homem, inimigo que é inimigo Um respeita o outro Tem que ter respeito Eu confio na sua palavra Eu confio na sua palavra Eu confio na sua palavra Então, pronto Então, não precisa disso Tiringa, é o seguinte Gente, aqui é um acordo Aqui é um acordo promovendo a paz Tá Sem essa violência Eu te conheço Não adianta ficar assim não Não, não Eu estou tranquilo Eu te conheço Não adianta ficar assim não Por favor Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer uma disputa na lama ali Na, 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 na Na, na, no bau Na hora que ele quiser Na hora que ele quiser Daquele jeito lá Vamos Vamos Pronto, eu concordo assim Concordo mesmo Ah, vai Estou embalando Concordo mesmo Entendeu? Aí, ó Ele falou que concordo assim Eu concordo assim Fechou Do jeito que for Do jeito que for Do jeito que for Comigo eu decido com ele É, é, é Aonde ele quiser Pronto Do jeito que ele quiser Então, pronto Nós vamos fazer essa disputa na lama No cara ou coroa Se der cara Um ganha Se der coroa O outro ganha Pronto Nós vai do jeito que for Nós vai na hora E aí é o seguinte Quem perder Leva o barro na cara Bota a lama aí Que nós temos para dentro Eu tenho mesmo para dentro Não sei aquele que ele corre Que ele é covarde É cavalo dele É cavalo dele Não, não, calma O senhor não falou que ele Me obedecia? Me obedeça Por favor Tá bom Por favor Tá bom Tá bom Então, tá bom assim Tiringa? Como é? Nós vamos brincar daquela brincadeira Que eu fiz com você na lama Você vai com a moeda Com a moeda A prata A prata E você joga para cima Se der cara Você escolhe Cara ou coroa Você escolhe hein Pronto Ele é cara Então no caso o senhor é coroa É Ele é cara O senhor é coroa Se der cara Ele mete a sua cara no barro E se der coroa Na hora Na hora Na hora Agora assim ó É É coisa normal Sem falsidade Vai na hora Eu vou na hora Eu sou cara 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 é isso aqui Certo Eu sou coroa Porque eu sou mais velho Então eu sou coroa Boa 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 Na hora que for Vai começar Vamos cumbar Quer começar agora? Bora cumbar Não, acho que dá para... O barro lá está pronto André? Vai Mas vai escurecer já Não, dá para fazer É hoje Na hora que for eu estou pronto Na hora que for eu estou pronto Na hora que for Vai, vai, liga a bomba Liga a bomba eu sou a cara, viu? olha então toma a sua prata aqui, eu não quero saber não não sei se é a de vocês aí, toma é, toma bora 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 não bora pega a minha sandália aí olha, sem safadeza não fica aqui, fica aqui deixa eu pegar aqui você já está suado ah, mas comia que é assim comia que é, não tem negócio não deve botar a minha sandália porque eu não gosto de andar sem sandália não competição, eles tem que apertar a mão, né? não, o que é apertar a mão desse cabafada? oh, 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 oh ó, oh, 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 oh já está faltando com respeito ah, desculpa aí desculpa aí